você estuda o que 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 a pergunta é que a sombra todo cientista do estado é o que é cientista do estado né é uma pergunta que a gente mesmo luta para descobrir a resposta né algumas pessoas costumam dizer que parece um pouco administração pública que parece um pouco direito parece um pouco relações internacionais mas acho que ciências do estado é um curso que tem um perfil próprio o curso de ciência do estado ele se situa num campo de ensino no campo acadêmico no campo profissional que é chamado de campo de públicas que engloba cursos relativos à formação de pessoas que vão ou trabalhar diretamente no estado ou que vão trabalhar no terceiro setor ou mesmo no setor privado tradicional no que tange algum relacionamento com o estado do ponto de vista acadêmico ele é um curso que se realiza em oito semestres e ele tem a primeira metade do curso como um núcleo de formação comum no qual o aluno tem uma introdução a assuntos pertinentes a ciências humanas a filosofia a teoria do estado a economia a sociologia enfim uma base humanística claro que é voltada para a ciência do estado e a partir da metade do curso o aluno pode escolher dois percursos formativos diferentes um percurso voltado para as questões do estado é um percurso chama estado democrático de direito e outro percurso que é o percurso de governança social e nesses dois percursos formativos o aluno tem escolhendo o percurso de estado a visão é macroscópica dos problemas do estado então ele vai estudar assuntos como política internacional como geopolítica como estratégia né como direito internacional e no percurso de governança ele vai estudar organizações sociais governanças sociais terceiro setor então ele tem uma formação básica humanística pública e ele tem essas duas possibilidades de percurso formativo oportunidades acadêmicas são várias o curso tem além de iniciação científica no início do curso ao longo da graduação são vários alunos que fazem intercâmbio que participam de intercâmbios como minas mundi por exemplo existem vários alunos é que fazem estágios acadêmicos né e e obviamente depois nós temos inúmeros alunos aqui do curso de ciência do estado aqui no mestrado e no doutorado nós temos a revista do curso de ciência do estado que é a revista e que é organizada pelos próprios alunos são muitos eventos muitos grupos de pesquisa muitos grupos de estudo é tem o cace que é o centro acadêmico promove vários eventos também é um curso muito rico muito rico de muitas iniciativas eu escolhi fazer o curso de ciência do estado depois de uma experiência com curso de direito em outra faculdade é um curso que eu me apaixonei assim desde a primeira vez que eu cheguei aqui o primeiro dia de aula principalmente por ser na UFMG que tem uma grande gama de cursos para a gente poder fazer uma formação livre uma formação complementar e conseguir ter um curso realmente completo Existem muitíssimas oportunidades de emprego e de mercado de trabalho relacionadas ao estado seja naqueles cargos dentro do próprio estado e o estado direto ou indiretamente é o maior empregador do brasil é então existem inúmeras oportunidades dentro do próprio estado tanto no âmbito federal quanto estadual quanto municipal nos três poderes tanto no executivo quanto no legislativo quanto no judiciário mas também há muitos alunos e ex-alunos que trabalham com o terceiro setor né com as organizações governamentais várias delas e também em empresas privadas porque muitas empresas privadas têm um relacionamento muito estreito com o estado seja prestando serviço seja vendendo produtos por meio de licitações é e vários outros é tipos de relação então empresas privadas também tem é um grande interesse nesses profissionais de ciência do estado uma das coisas que a gente procura trabalhar é uma visão é academicamente correta e cientificamente correta do papel do estado é historicamente sociologicamente economicamente como esse grande ator de organização da vida social nós precisamos de ter esses profissionais que vão pensar o estado brasileiro vão pensar o estado que a gente quer vão pensar para onde esse estado deve caminhar vão pensar a política brasileira nós não somos universidade pública somos o que que a universidade pública é pensa da sociedade e do estado e das formas de governo da democracia brasileira então eu acho que é isso a importância de a gente ter um curso de ciências do estado dentro da ufmg e dentro de uma universidade pública